No more gods Seria algo tipo não mais deus Inclusive aqui é uma tradução meio que literal Fica meio estranho Essa tradução Mas é o jeito como funcionaria Talvez só desse jeito Se fosse tipo no more gods No plural seria sem mais deus Aí a tradução em português Ficaria um pouco mais bonita Mas realmente fica não mais deus Nesse caso A versão em inglês fica melhor realmente Quando o apocalipse aconteceu Alguma coisa fora do normal acontece Apocalipse já é uma coisa fora do normal Deus foi morto e todos os seres do céu e inferno Tiveram seus poderes reduzidos E isso deu a chance da humanidade vencer Mas nem todos queriam aceitar a morte de Deus E vários grupos surgiram com a ideia De que Deus só precisa de um novo messias Então Um grupo foi criado para deter a volta de Deus Pois assim o apocalipse iria recomeçar A Nietzsche Supostamente é o nome desse grupo Então através de estudos Alguns humanos foram selecionados Para serem infundidos Com os poderes de alguns seres Que foram abatidos Acompanhamos a jornada de Lucas O portador da estrela da manhã E Luísa Aquela que porta a espada de fogo Achei interessante Eu gosto de quando Coloca essa mitologia Assim na história Para ser legal a ideia de que Deus morreu E tal E aí Como talvez Deus Sendo o criador Sendo o portador De todo o poder E tal A morte dele afetou Todas as outras criaturas E talvez realmente o poder dele Tenha se dissipado Então você Transforma realmente isso Em uma espécie de energia E aí ok Você vai ter realmente Vários dissidentes De vertentes diferentes Até uma guerra de religiões Onde alguns vão querer Ressuscitar Deus Outros vão querer Que Deus não ressuscite Exatamente porque eles Estão melhores assim Já que antes teve uma guerra Várias pessoas morreram Foi realmente O inferno veio para a terra Talvez literalmente Então acho que Daria para trabalhar Exatamente Nessa Nesse Meio De diferentes pontos de vista A respeito do que aconteceu E do que seria bom De verdade Para a história Para o mundo Dentro dessa história O Lucas Novamente Eu não sei se ele está sendo Aqui o Messias Ou o anticristo Não sei aqui Porque como eu disse Ambas Ambos tem uma questão Ali com estrela E eu não lembro exatamente Agora qual é qual Mas independente Acho que A gente precisa desenvolver Qual que é a opinião Que o Lucas vai ter Em relação a isso E como a opinião dele Talvez vai ser moldada O que acontece Quando a gente tem Um protagonista na história O protagonista Geralmente é o personagem Que vai passar pela maior mudança Ao longo da história Ou seja É o personagem que vai evoluir Com a história Porque é a história dele Que a gente está contando De maneira geral Ele é quem a gente está acompanhando Então é ele que vai ter O maior desenvolvimento Nesse sentido É sempre interessante A gente colocar Esse personagem Por exemplo O Lucas sendo Às vezes muito fiel Àquela realidade Que pregaram para ele Que incutiram na cabeça dele A respeito dele Talvez ser o Messias Ou algo do tipo E aí ele acredita nisso E à medida que ele vai Na sua jornada Em busca de algo Talvez Não sei exatamente O que vai ser esse algo Que eles vão estar buscando Porque a gente tem aqui Um grande objetivo E eles falam Ah A gente precisa De um Messias Para que Deus acorde Mas assim Se supostamente Eles têm um Messias E esse Messias Seria o Lucas Por que Deus não acordou? Não que necessariamente Isso seja uma pergunta Dentro da história Mas talvez necessitaria De outros passos Outras etapas Que seriam completas E aí sim Que o Lucas teria que completar E essa seria a jornada Realmente que ele ia fazer Ao longo da trama Para que a profecia Que eles esperam Puder ser resolvida E aí nesse meio tempo Ele iria aprender mais Sobre o mundo Aprender sobre as diferentes Visões E aí seguir outro caminho No caso de ele Talvez ser um anticristo Então seria o contrário Talvez ele iria crescer Sendo mal visto Por algumas pessoas Então tendo essa questão De uma grande profecia De que ele seria O grande destruidor de tudo E que eles precisam achar O Messias Para acabar com ele Talvez a Luisa Sendo a portadora Da espada de fogo Que eu acredito Que seja do arcanjo Miguel Iria caçar ele Para matar ele Ou algo do tipo E aí a Luisa Que passaria Por essa mudança De perspectiva De eu acreditava Em tudo o que me diziam Nesse lance e tal Então eu acreditava Que o Lucas era O anticristo Porque sim Porque foi o que me disseram E aí quando eu chego aqui Eu vejo que não é bem assim Que ele não tem Todo aquele mal Que estão falando Que ele tem de verdade E aí ela muda Para talvez tornar Uma possível aliada dele Ou algo do tipo Eu acho que aqui Dá para a gente Trabalhar muito bem Na história Exatamente com essas questões Dos diferentes pontos de vista De cada segmento De cada grupo Ali da sociedade E onde cada um Dos nossos personagens Vai estar encaixado Naquele grupo Absorvendo talvez Os maiores preconceitos Daquele grupo E aprendendo um pouco Que as coisas Não são tão preto no branco Quanto os grupos em si Tentam dizer Claro Isso daqui É a parte Por detrás Dos acontecimentos A parte que o autor Vai pensando E bolando E como que ele vai fazer Mas aqui na história Ainda para mim Está carecendo Das etapas De verdade Que a gente vai acompanhar Então Ok O Lucas é o portador Da estrela da manhã O que isso faz Ele fazer ao longo Da trama Para onde que ele vai Qual é o ponto A E o ponto B Que o Lucas vai seguir Ele vai caminhar Para enfrentar Um grande mal Ele vai caminhar Para achar Alguns itens Que vão ajudar A fazer O ritual Para Deus Renascer Ele vai caminhar Para impedir Que alguém Consiga esses itens Que vai fazer Deus renascer Qual que é Exatamente Os passos a passos Os passos a passos Fica estranho Enfim Mas qual é o passo a passo Que esse personagem Vai seguir Quais são os acontecimentos Que vai ter de fato Ali na história O background aqui Para mim É maravilhoso É muito bom mesmo Dá para contar Até várias outras histórias Dentro desse mundo Mas novamente Quais são as histórias Que a gente vai contar Dentro desse background Essa é a etapa Que eu sempre falo Que é isso Que a gente tem que começar A pensar E estruturar Antes de começar A desenhar nossas páginas Antes de começar O nosso storyboard É o que a gente vai definir Para poder ter um roteiro A gente tem a fase de ideia A fase de roteiro Aí talvez Vem a fase de storyboard Ou de refinar o roteiro E depois vem a produção Das páginas Sempre falo Que esse é o passo a passo Para você conseguir fazer Um mangá Do começo até o final E é interessante Chegar nessa parte De roteiro E começar a imaginar Quais são exatamente Os caminhos Porque esses caminhos São o que leva muito A ter furos de roteiro A coisas que podem Deixar a história ruim Então é o momento Onde a gente precisa Lapidar mais Pensar mais Como que um evento Desencadeia outro evento Como que esse evento Gera uma consequência Que vai voltar depois E que vai trazer Um ensinamento Para o personagem Para que ele possa caminhar Para aquele final Que a gente está imaginando E por aí vai Onde a gente tem que Quebrar um pouco mais A cabeça para entender Como ligar todos os pontos Da história E fazer a história Ficar certinha Redondinha Fechadinha ali Sem muitos furos de roteiro Sem muitas pontas soltas E que o leitor Possa acompanhar Do começo até o final E aí ele entender Todas aquelas coisas Que a gente criou De background Que era o que eu estava falando Até agora Por exemplo Tchau Tchau Tchau